Eu nem acreditei quando você me ligou, ainda querendo me encontrar pessoalmente. Faz tanto tempo, cara. Eu tô muito tempo sozinha. Não, não tô namorando, não. Na verdade, eu não namoro ninguém desde que a gente terminou. Acho que você jogou uma macumba em mim. Ou sei lá, talvez eu seja muito exigente e fique comparando as pessoas com você. O que a gente viveu foi muito especial. Eu sinto saudades. Você foi muito especial pra mim. Você me procurou por quê? Como assim? Você tá noivo? Cara, você é muito idiota. Eu não acredito. Ah, tá. Então você me procurou pra ver se você ainda sentia alguma coisa por mim. Aí se você não sentisse, você ia casar com aquela mulher. É isso, Max? E qual é o veredito? Não. Não me interessa. Você quer saber de uma coisa? Cala a boca. Não me procura mais. Você me ouviu? Não me procura nunca mais. 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 Obrigado.